Fala Sérgio Cruz Bom dia Vede Paula, bom dia gente amiga Eu falei ontem aqui que o grande azar do jogo do bicho foi ter se deixado contaminar pelo crime organizado A loteria dos bichos foi estigmatizada no Rio pelas batalhas intestinas, pelo monopólio da contravenção a infiltração do tráfico e a autoridade das milícias Em Campo Grande, a carga em cima do jogo do bicho foi muito mais pesada com o envolvimento de seus chefes com o crime de pistolagem Por si só, enquanto se manteve longe das organizações criminosas o jogo do bicho, mesmo sendo uma contravenção, não preocupava Em verdade, tinha uma função social à medida que garantia o pão de cada dia a centenas de pais de família A verdade é que está fechado e se voltar, certamente não será como antes A solução então é a legalização com a criação da zooteria a primeira a correr diariamente sem risco de fraude ou de contágio deletério dos delinquentes e com a chancela da Caixa Econômica Federal Será, sem dúvida, a maior de todas as loterias E o saldo de sua receita certamente vai compensar o número de cambistas que ficarão desempregados Escute aqui o que vai falar a voz da experiência Se voltar, sem mudar, o bicho vai pegar Falei e tá falado